E voltamos com mais gameplay de Hard West 2, galera. Caramba, mano. Que episódio foda do passado, hein? Esse velho aqui, ó. Velho Bill. É o personagem mais forte do jogo. Eu comprei uma doze na cidade ali, uma Gut Shaker. Que é uma doze que causa sangramento. E ela tem um alcance maior. Quer dizer, acho que ela não tem um alcance maior, mas... Ela já é uma arma mais forte. Eu desejo que pudéssemos rodar assim por sempre. Ah, achamos, peraí. Achamos umas vaquinhas perdidas aqui. Que era da missão secundária. Vamos lá. Já queria agradecer a todo mundo que vem dando like e comentando nos vídeos aí, galera. Vocês estão me ajudando. E se você é novo no canal, a playlist do jogo está sempre na descrição e no canal também. Você pode procurar. Gado que fugiu da fazenda. Vamos investigar. Parecia que duas mulheres nativas já estavam cuidando das vacas. Uma estava ordenhando quando nos aproximamos. Elas não pareciam muito perturbadas com a nossa presença. Quando explicamos a situação para mulheres, elas nos disseram que a tribo delas precisava desesperadamente de comida. Devido aos demônios que devoravam tudo pelo caminho. Essas vacas não pertencem a elas. Temos que devolver o seu dono. Galera. Vamos pegar as vacas, mano. Peço desculpa para as mulheres aí. Peço desculpa. A vaca é do fazendeiro, mano. No final, pegamos todas as vacas e deixamos as mulheres orgulhosas sem nada. Ah, mano. Eu adoro o diálogo. Cara. Vou devolver a vaca, mano. No momento, eu estou interessado em pegar amizade com o Lázaro. Que é o cara aqui. E se ele virar aliado, né? Ele ganha um bônus que se tiver alguém morto, ele ganha mais ponto de ir na mosca. E a mais chance de crítico. Então, eu queria pegar esses bônus para poder usar o Lázaro, os que tem diálogos. Ele é médio. Estamos lá ainda? Existem diálogos em que ele cura as pessoas. Então, eu queria pegar esses diálogos para poder fazer coisas sem gastar grana. ou recurso, sabe? Que é o limite do mapa. Vamos explorar, então. Aqui em Trampontal, tem um assalto ao banco, galera. A gente não vai fazer isso aqui agora. A gente não vai fazer esse assalto ao banco agora, porque eu não quero morrer. Vamos fazer ele... Vamos fazer ele depois, quando a gente tiver... Tiver feito a exploração desse lado aqui do mapa. Vamos ver o que está lá. No vídeo passado, eu deixei o índio morrer sem querer, mano. Não tinha intenção de deixar o índio morrer. Acampamento do Garimpeiro Um garimpeiro solitário em busca de ouro. Aproximar-se do garimpeiro. Ao nos aproximarmos, o garimpeiro finalmente nos notou. Ele engasgou, deu um pulo e jogou as mãos no ar para mostrar que estava desarmado. Alguns diriam que é coadrado de desistir antes de alguém que te roubar. Mas eu não. Eu diria que você é um garimpeiro. Pelo cuidado. Reconhecido. Eu gosto disso. Ele se acamou ao ouvir Flynn e Clelish. Rirem. Ele nos ofereceu um conhaque horrível e perguntou se tínhamos alguma comida para compartilhar. Olha. Vamos compartilhar comida com ele, vai? Ele nos retribuiu marcando um bom local em nosso mapa. Eu me perguntei o que ele quis dizer com aquilo, mas acabamos nos despedindo. Ué. Temos uma missão. Garimpeiro. Ok. Ele marcou um lugar no nosso mapa. Vamos vir aqui. Ah, tem vacas aqui, ó. O gado que fugiu da fazenda. Ufa, tem algo errado com essas vacas. Elas foram atacadas pelo Wendigo e as feridas já estão apodrecendo. Elas estão no processo de se transformar em outra coisa. O que o deer deve fazer? Vamos ver. Parece um desperdício simples de matá-las. Talvez nem todas as vacas tenham sido mordidas. Vou dar uma volta e conferir. Vamos matar só as mais fracas. Podemos levar o restante de volta. Ah, e tá vendo? Esses diálogos são interessantes. Você ter amizade com os personagens. Porque o deer, ele entende de coisa indígena, né? Vamos ver esse local aqui que o cara marcou no mapa pra gente. A gente salvou algumas vacas só porque o deer, ele entende de bruxaria de índio. Um bom local. Não era nada além de um leito do rio e um monte de rochas. Não entendo o que esse lugar tem de especial. Flerish riu e desceu do cavalo. Ela entrou no riacho frio e começou a procurar pó de ouro e pepitas. Eu sento a presença de mamãe em algum lugar de outro lugar. Estamos seguros. Por agora. Eu poderia vender essa pepita de ouro? Ou é bom ficar com ela porque dá 50% de sorte? Vamos explorar mais pra cá pra ver se a gente acha as vaquinhas sumidas. Eu sempre assisto por um embusco. Nada. Tá, talvez tenha uma vaca pra cá pro oeste, né? Que era o... Opa! Casa da viúva. Deixe-me pegar meu bão. Vamos se aproximar da varanda. Olá, senhora. Não há necessidade de se alarmar. Estamos viajando a negócios e eu só queria pedir informações. A mulher não estava com medo. No mínimo, ela parecia animada em nos ver. Ela tinha mais de 40 anos, mas ainda era muito bonita apesar de parecer bem triste. Viúva, não estou com medo, vaqueiro. Estou realmente feliz em conhecê-lo. Tenho um padre com você. Eu orei por dias para Deus trazer um e aí está você. Que estranha providência. Você precisa de ajuda, minha filha. Como o tempo estava bom, sentamos na varanda e a mulher, Silvia, trouxe um pouco de café. Prometeu nos contar sua história quando estivéssemos prontos. Vamos ouvir a história dela. Sou viúva há três anos. Meu marido foi enterrado vivo em um acidente de mineração. Por três anos, eu lamentei. Finalmente, senti-me preparado para aceitar meu destino. Tinha economizado algum dinheiro e estava pronto para deixar este lugar e tentar minha sorte na cidade. Foi aí que meu Thomas voltou. O quê? Son of a bitch! O marido dela voltou. O quê? Por um momento, pensei que tudo tinha sido um erro horrível. E ele, de alguma forma milagrosa, tinha sobrevivido e voltado para mim depois de todos aqueles anos. Mas à medida que se aproximava cada vez mais... Ah! Eu ainda não consigo acreditar. Ele estava morto. A cara dele, o cheiro dele era horrível. Mas a pior parte era... E ele parece não entender o que aconteceu. Ele está confuso. Ele tentou cuidar da fazenda, mas os animais tinham medo dele. Eu tinha medo dele. E agora estou preso aqui com ele. Por favor, preciso de ajuda. Não sei mais o que fazer. É um desgraçado teimoso. Então, como diz o voto, Lazarus, até que a morte nos separe. Você acha que isso é engraçado? Imagina que seu próprio amigo se tornou assim para você. Você gostaria então? Oh, eu esqueci. Você nunca teve um amigo. Caramba, mano. Vamos ajudar a viúva. Bem, Silvia, nós vamos ajudá-la. Onde está seu marido morto-vivo? Deus o abençoe. Eu tranquei no sótão e não sabia mais o que fazer. Silvia destrancou o sótão. Para nós e foi dar uma volta, afastando-se da casa. Ficamos embaixo da escada e o cheiro de uma cova aberta flutuou até nós. Não havia como recuar agora. Ah, eu podia usar o padre, mas ele não é aliado. Então vamos usar o Bill. Vamos dar um whisky para o Bill, vai. Para alguém que foi levado a resta um tempo há muito tempo, e eu estou cansado. O que está feito? Eu fiz entender que se tornou E ele escolheu vagar por aí Para talvez encontrar algum propósito em outro lugar E se foi agora, você está livre Caramba, mano Velho Bill é muito foda Velho Bill conversou com o morto-vivo É mesmo? Não, não, eu sei que é verdade, ele não vai voltar Ainda assim, espero que encontre felicidade por aí De qualquer forma, obrigado Aqui está uma quantia pela ajuda Nossa Caramba, mano E com isso deixamos a Viúbe e seguimos o caminho Pô, o Velho Bill convenceu o cara A ir embora sem Precisa matar o morto-vivo Vamos explorar esse lado aqui Nada mas rolar as cães e plains Ah, Uto Oh, as últimas vacas As últimas vacas perdidas Gado que fugiu da fazenda Vamos investigar Pessoal, alguém Aqui tem alguma experiência com o que quer que seja isso? Viú e acompan... Vamos lá Corda? Ah, eu tenho uma corda Vamos lá, vamos laçar a vaca A hora de desligar o fogo do grave E se mover de novo Aê, mano Apavorada com o fedor do morto-vivo do Bill As vacas começaram a se mover rapidamente E terminamos um pouco Em pouco tempo Caramba Ah, terminamos Perdeu uma corda, né? Olha, carruagem saqueada Nós nos aproximamos de uma carruagem abandonada No meio da pradaria Ambos os cavalos estavam mortos E os passageiros também Pelos restos eram de uma família inteira Vamos investigar Olhe para todas essas flechas Dessa família Eles foram scalpelados Só pode ser coisa dos lançarinos da sombra Ou de outros nativos Vocês realmente tem uma fascinação estranha Com mutilações Eles poderiam ser scalpelados Por qualquer bandido Para fazer ele parecer como um raio nativo A mesma coisa com os arros Podia ser apenas uma rusa Olha Cara, eu acho que o Todas as evidências mostram Que pode ter sido Os nativos Daqui, né? Eu vou apostar nos nativos Vamos rastrear eles Antes de decidir atacar de novo Nova missão Caramba Vamos pegar a missão Nada melhor do que um raio Along the prairie Os cavalos deles nem estão Ferrados Eu digo que são nativos Velho tolo Olha para o que restou do acampamento Essas latas parecem nativas Para você também Calem a boca Vocês dois estão ouvindo isso? Todos ouvimos tiros A distância Exploramos os cavalos E seguimos os tiros Caramba Acampamento pequeno Vamos embora ver Quem são os agressores Parecia que estava tudo acabado Quando chegamos lá Encontramos o acampamento De bandidos Mas a maioria deles Já estava morta Ou morrendo Para nossa surpresa A turma era mista Nativos e colonos Trabalhando lado a lado Para matar e roubar os vizinhos Caramba Tenho que admitir Eu me senti muito idiota Naquele momento Tanto Lázaro Quanto Dio De repente ficaram inquietos Parecia que a gangue mista Discutia sobre algo Logo depois Um tiroteio ocorreu Ninguém sobreviveu Ó Os caras se mataram O mal não tem cor A Clelish falou Beleza Pilhar o acampamento Vai Estávamos furiosos e envergonhados Tentando vasculhar o acampamento Mais depressa possível Deixamos os bandidos Para os abutres Caramba De fato O mal não tem cor Galera Eu desejo Que pudéssemos Parabéns assim Para sempre Bom Vamos lá Vamos entregar o gado Que a gente pegou Deixe 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 A missão Seguinte Galera Acho que agora Está na hora De invadir o banco Né Assaltar o banco Né Vamos colocar isso Aqui na Ah não mano Isso aqui é um item Reutilizável Aqui é para a gente Usar A gente usa no combate Ganha sorte Beleza Tá Por enquanto Vamos vir aqui Em Trumpetown Trumpetown Que nome A cidade era pequena E cheirava a strume Ainda assim Eles tinham a própria Taberna E um banco Aqui perto Vamos visitar o armazém A gente está com dinheiro Olá Isso não é um roubo Senhor Nossa Maneira engraçada De anunciar a entrada A gente tem item Tem A gente tem picareta A gente tem uma picareta Eles só tem isso Ah Eles tem armas Aqui galera Nossa Eles tem uma Metralhadora Mano Caramba Patrulheiro Do deserto Talvez Seja bom Comprar Outro Revolver Sinceramente Eu não sei Essa pistola É boa Ela não dá dano Mas o custo Dela é pequeno Não sei Galera Vamos pegar Isso aqui Esse takap Para o índio E parece bem útil Os inimigos Não podem atirar E o campo de visão Deles diminui Vamos explorar o banco Havia uma pequena taberna Em Trumpetown E o banco Ficava bem no final Da mesma rua O bar era um bom ponto De observação Vamos observar o banco O banco Parecia ser Algum estabelecimento privado Parecia que pertencia Ao ardiloso Victor Brás Duro que os negócios Desse homem Nos assombrava A cada passo Vamos roubar o banco Então agora Estamos roubando uma banca Você está fora de suas minas É, mano A gente enlouqueceu Vambora Esse é o seu primeiro assalto Clarity Não se preocupe Vamos mostrar Como funciona Tá bom Tá bom O Jean fica O velho Bill fica Vamos tirar Eu não sei Se vale a pena Tirar a Flynn Vamos tirar a Flynn Vamos variar Galera Dá aquela variada Colocar a Índia Lázaros não é bom Com escopeta, né Aparentemente Estoleiro ele Essa daqui é boa Com espingarda Ah não Espingarda Não é Não é escopeta Um dia Tira as cartas dela Tira as cartas Do Pingo Vamos lá Lelish Velocidade Esse precisa de velocidade Sinceramente Esse aqui Precisa de sorte Pronto Instinto assassino Beleza Estoleiro Acho que tá todo mundo Forte aqui, né Só não tirar O velho Bill O velho Bill Perdeu Aventa a vida Do velho Bill E a velocidade Do velho Bill Agora sim Agora o velho Bill Vai andar Como um personagem Normal E não como uma pedra Do inventário Não pode usar Explosivo, né O jogo falou Que não pode usar Vamos pegar A pepita aqui Feijão Vamos lá Velho Bill Tônico Acho que tá bom, mano Desse jeito Lazarus Tá sem cura Aqui Vou colocar Vou colocar Esse livro Aqui no Lazarus Doze pontos De vida Por abate Colocar a bandagem Nele Pra ele se limpar Dos debuffs Mais de uma vez Ih, cara O melhor amuleto Que a gente coloca Aqui nessa mulher É isso aqui O resto dos personagens Vai do jeito Que tá, mano Hum É isso, mano Vamos tirar Essa escopeta Não, na real Deixa do jeito Que tá Vambora Opa, peraí A índia Tá sem item Pra usar de cura Não pode usar bomba Não pode usar bomba, né Vamos usar o tônico Tônico e o remendo GG, galera Vamos começar É um simples plano, né? Até Ok, tem uma bebida mágica Dê-la um golpe, eu acho Eu acho É bom Certo? Vamos lá Beleza, mano A gente tem que roubar a bebida mágica A gente tem que roubar a bebida mágica Eu posso te ajudar, deputado? Não se torne um maluco, Carter O Sr. Brass sabe sobre os seus planos Ele envia os seus guardas Agora, derrubar a bebida mágica Agora, derrubar a bebida mágica Agora, aí está o plano Eu acho que vamos ter que improvisar Já era o plano O plano já era Caramba, mano Tá, a bebida do velho Bill tá aqui, ó Não os explosivos Ah, não, não é a bebida que tá ali, não, galera É a localização Tá, vamos vir aqui Tá, ficar aqui Ficar aqui arriscado Vou atirar nesse cara aqui com o Lázaro O quê? O quê? O quê? Mano Era 100% Sacanagem, galera Era 100% que era a chance Não, isso é impossível Tá, vamos atirando aquele cara ali Caramba Eu critei Deu crítico Beleza, deu crítico Atira nesse cara aqui Mata Aqui tem coragem Mata ali em cima Mata aqui Mata aqui Aê Aê A bebida mística do cara tá bem aqui, mano Bebida mística do Bill tá bem ali na frente Vamos lá Vamos lá Velho Bill sempre lá na frente E isso, atira no cara É isso, atira no velho Bill Um personagem pistoleiro, ele é duelista? Acho que não, né? Duelista é só os caras com arma na mão, machete. Duelista não... Duelista é quem vai vir pra cima da gente. Vamos lá com o Lazarus. Lazarus tem 100% de chance de acertar aqui. Deu crítico ainda. Sim? Vai, velho Bill. Agora você vai jogar. Boa, velho Bill. Velho Bill é muito forte. Vamos vir aqui. Ahn... Eu acho que eu posso ricochetear com ela, bem aqui em cima. Acertar esse cara, mas é 50% de chance, cara. Será? Vamos ver. Caramba, ela acertou, mano. Não é possível. Tinha tudo pra errar esse tiro, ela. Vamos vir aqui. Próximo turno, a gente usa a habilidade dela de espírito. Boa, velho Bill. Caralho, mano. Não vou acertar. Vamos de pistola mesmo, vai. E aqui pra dentro... Não, aqui é full cover, né? Aqui fora. É bem melhor ficar aqui fora. Você acha que eu vou para a inferno? Eu digo que estamos já lá. Queria poder acertar esse cara por aqui, mas não vai rolar. Vou ter que sair aqui e vou ter que dar um tiro nesse cara. Vamos começar. Tem dois inimigos ali dentro. Olha só. Passa pra mim. Ah, velho Bill. É o seguinte, mano. Vamos vir aqui com o velho Bill. Se ele acertar aquele cara lá em cima... Eu salvo o Jean. Se não, eu só volto e me escondo de novo. Meu Deus, acertou. Maravilha. Velho Bill salvou o Jean agora. Vamos vir aqui pra cima. Tem um cara lá dentro, meio que não tenho como ver quem está lá dentro. Vou vir pra cá. Putz. Tá, beleza. Esse cara vai descer. Vocês vão se matar, mano. Velho Bill vai matar todo mundo. Não faça isso. O que é o rush? Quem quer me joinha no futuro? Esse brigão aqui tem muita vida, mano. Vamos subir aqui. Eu sou o Huckleberry. Os outros personagens estão muito longe. Vamos avançar. Ainda bem que eu não tenho tempo pra fazer a missão, né? Vamos utilizar uma ilusão bem aqui na rua. Eles atirarem nela. Vamos acertar o gordão lá dentro. Tem muita vida ele. Atirou na ilusão. Eu sempre peço. Eu sempre peço. Eu sempre peço. Eu nunca deixei o futebol me lidar com uma mão ruim. Enfim. Finalmente. Esse whisky foi feito no mesmo ano em que eu nasci. Ah. Eu não posso esperar para ter um sabor. Enfim. Pelo menos eu espero que eu ainda possa gostar. Meu Deus do céu. O Bill veio atrás de um whisky que foi feito no ano em que ele nasceu. Olha. Eu consegui acertar um tiro daqui de cima. Nossa. Tem alguma coisa muito errada com esse jogo. Pra eu conseguir acertar um tiro daqui. Nossa. Outra personagem que consegue acertar. Certo. Sim. 100%. Vamos usar a pepita de ouro pra ver como ela funciona. Ela é reutilizável. Putz. Agora que eu tô em dúvida galera. Ah. Tem um tempo de recarga. Aí. Usei a pepitinha de ouro. Pronto. O duelista aparentemente não revida tiro. Estando. Estando escondido ali né. Vamos subir aqui mano. Eu não vou conseguir matar esse cara não. Eu sou inevitável. Mesmo eles tendo... Mesmo eles tendo... Mesmo eles tendo atiradores pra todo lado... Eu ainda estou aqui. Eu ainda estou aqui. Eu ainda estou aqui. Vamos. Boa velho Bill. Agora é o seguinte galera. A gente... Tem que roubar. O nosso ouro tá lá dentro. Tem 11 rodadas pra gente terminar. Tá, eu posso acertar esse cara daqui Toma O Lazarus eu acho que não tem como mandar lá pra frente não Atirar daqui não vai rolar Eu estou aqui Ah, daqui tem como Posso acertar o cara de lá Mas acredito que ele me acerta também Vamos dar um tiro e andar Vamos vir pra cá Sim Tá aquela ruxada básica aqui Vamos usar nossa ilusão aqui embaixo na porta Deixa ela no cover O que é isso? Você vê? Right there On my mark The voices say hello Chugga 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 Better mind Slap leather Can you hear the trumpet? Caramba, mano Eu estou presente Tá, seguinte Eu não posso ficar aqui A gente já trai o Ennis pra fora Vamos voltar Ficar aqui dentro é maluquice, mano Nós temos 10 turnos pra terminar essa missão Eu não quero morrer Vamos entrar nessa casa aqui Tomara que eles saiam de lá de dentro Os inimigos não saírem de lá de dentro Não sei o que eu faço não, galera A gente vai ter que invadir o território deles ali Janela aqui Eles podem me acertar Esses caras jogam bomba Vamos vir pra cá pra frente, vai Vamos tacar bomba na gente E a gente perde um pouco de vida E mata eles depois Vamos se curar Ou não Vale a pena se curar, né Vamos tirar Vamos tirar na sorte aqui Pronto, ganhou mais de 5 Aí eles estão vindo Eles estão vindo Eles não causam sangramento Isso é uma coisa boa Eu queria tanto acertar esse cara aqui, mano Acertei ele Vamos usar a habilidade da Clelish Vamos flanquear os caras por aqui No próximo turno Arregaçar os caras Vamos lá Vamos fazer isso com isso Mata esse gordo aqui sim, sim Sim... A dor está no contexto. Na minha marca. Eu tenho uma surpresa para você. As vozes dizem oi. Drew, eu tenho uma surpresa para você. Eu tenho uma surpresa para você. Cara, os inimigos dinamitaram a gente. Tá, vamos vir aqui com o velho Bill. Vamos usar o especial dele, Vingança do Homem Morto. Vai morrer... Nossa senhora... Nossa, tem chance de matar quase todo mundo aqui. Vamos lá. Matou três. O velho Bill é muito forte, galera. Ahn... Eu consigo usar transfusão em alguém? Ah, eu tenho uma jogada que é muito foda para fazer aqui. Com Lazarus. Já estou pensando no que eu vou fazer aqui com Lazarus. Isso aqui custa um ponto, né? Vou ficar aqui fora. Mata, cem por cento. Deus tem mercê. Eu não. Impossível. Mata aqui. A mão do homem do direito do homem está sentado em todos os lados. Sim. Mata aqui. O velho Bill fez um baita de um estrago aqui dentro. Um pouquinho aqui. Vamos trocar de vida com ele Pronto, ele ainda ganhou a minha cura Ele ainda ganhou o Remendar Parece que a gente tá entendendo como é que o Lazarus funciona Pronto, agora ele ganhou o Remendar de novo Cara, o Lazarus é muito bom, galera Eu demorei a entender como é que ele funciona, mas agora Vamos remendar aqui Subir bem aqui, vamos ficar bem no cover aqui Um e só Aqui eu vou Vamos fazer isso com ele Velho Bill é o seguinte Seguinte Velho Bill Pra cá Sim Essa é a minha última banca Nossa senhora, acertou Tá bom Tá recuperando vida Tá recuperando Todo mundo recuperando vida aqui Correu Sim, eu vou pegar 50% não vou acertar Aqui também não vou acertar Na caixa eu acerto Isso aqui é 50% também, galera Ah, merda Amém O Senhor é o meu pão Vamos usar a habilidade da Clelish Bem Bem aqui no meio Vai Clelish Se o inimigo acertar A ilusão dela ali Optar por acertar A ilusão que tá em campo aberto É uma vantagem nossa Tem um livro de Voltabilidade ali Embaixo Vamos descer lá Vamos vir aqui em cima Com o velho Bill Nossa, tem mais inimigo aqui Embaixo Boa, mirou na ilusão É o espalho Tá bom Senhores Vai ser assim Que os senhores vão jogar Então Vão jogar suja Assim Ahn Acho melhor atirar daqui, mano 75% Melhor atirar daqui Toma Errei Ah, droga Aí não, né Eu tenho seis turnos ainda Não é o fim do mundo ainda Uh, esse cara atirou em mim Vamos tomar Comer feijãozinho Um e só Comer aquele feijão Corre cá pra dentro Oh, f**k, mano Vamos morrer Vamos vir aqui na frente com o velho Bill Vamos vir aqui na frente com o velho Bill Caramba, mano Aqui eu vou Errou Acerte o velho Bill Acerte o velho Bill Nossa, acertou o Lazarus Vamos vir aqui na frente com o velho Bill Vamos lá Morrer Let's dance Carry me up again All right, all right What's that? An accountant book? Might prove useful Vou usar o especial do velho Bill Aqui, mano Yeah 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 Right back at you Who wants to join me in the afterlife? Ah, só matou um, cara É sacanagem Um, cara Lázaro 50 100 44 있나 50 amount lá 18 60 70 80 60 70 E aí Perder personagens aqui é uma possibilidade. Perder personagens aqui é uma possibilidade. Eu acho que eu não tenho como trocar de vida com o Bill sem sacrificar o Lázaro. Perder o personagem. Vamos tentar. Perder. 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 Ae, olha o whisky do velho Bill mano, whisky água benta reutilizável, beleza, não precisa mais comprar whisky, temos o item de missão, temos um livro fiscal, uma carta. Isso foi, na verdade, bastante intenso, mas eu sinceramente espero que isso seja o meu primeiro e o último trabalho de banco, Sr. Carter. É desprezível termos que fazer isso, Clelish. Divertido ou não, entendo que tivemos que fazer isso, mas gostaria que você evitasse me colocar nessa situação no futuro, Jean. Nem todos nós gostamos de ser um fora da lei. Ele tá certo. Ele tá certo, o Lazarus. Vamos confortar ele. Eu sei, eu sei, dessa vez Hartman foi longe demais, eu entendo, Lazarus. Desculpe por isso, vou considerar o seu ponto de vista no futuro. Vamos entregar o ouro pro cara. Mas a gente vai entregar esse ouro no próximo vídeo, galera. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Com mais Hard West 2, mano. GG, galera. O roubo do banco, bem sucedido. Eu gostei muito de combinar o Lazarus com o velho Bill. Sinceramente, eu achei que essa combinação é perfeita. Personagens combinam muito, muito, muito bem. Obrigado quem assistiu aí. Não esqueçam de comentar e até o próximo vídeo. Falou.